Motoristas de Rio Preto devem redobrar a atenção ao passar pela avenida João Bernardino Seixas. A via está interditada no sentido centro-bairro, na altura da avenida Senobelino de Barro Serra, incluindo todo o viaduto que dá acesso à avenida Fortunato Ernesto Vettorazo. Segundo a Secretaria de Obras, a interdição será até a próxima segunda-feira, sempre entre 7 da manhã e 6 horas da tarde. A interrupção é necessária para a realização de serviços de drenagem da água da chuva e reforço da pavimentação para a construção do corredor de ônibus. A alternativa para quem quiser chegar aos bairros da região norte é o viaduto da rua Delegado Pinto de Toledo.